Pessoal, boa noite, boa noite Já garantindo aí, ó As festas aí, o final de ano aí Vamos buscar uns vinhozinhos aí, ó Só top, hein Esse aqui são suíços, esses três aqui Essa aqui é uma cachaça feita da uva Ela é muito chique, hein Esse aqui é só pra diretoria Ele sai mais ou menos de 60 a 70 francos, mais ou menos Lembrando que um francos Varia no câmbio de 4 A 4,50, 4,20 reais Mas aqui, por salário daqui É um vinho bom Tipo um vinho É uma cachaça feita de vinho Esse outro grandão aqui Que é um suíço Esse aqui é um vinho do Porto Português E esse aqui que eu Tô detonando aqui, ó É um espanhol Ele é bem forte É um vinhozinho baratinho Esse é pra Só pra enganar as lombrigas mesmo Eu peguei ele lá Fui dar uma Uma testada nele Pra ver se ele era Se ele era a cordinha Mas é um vinho bem Bem simples É um Considerado aqui Um vinho Bem, como se diz aí Vagabundinho Até que eu gostei dele, cara Deixa eu dar mais um olho Aqui Ele é forte Fortinho Bem encorpado E Esse aqui eu tô doido Esse aqui tem até uma tampinha, ó Pra você depois É Pode utilizar a vasilha Pra pôr outrozinho Ei, Thaís Minha amiga lá de Brasília Que que você achou, hein Faz uma avaliação pra nós Desses vinhos aí Você que gosta de vinho aí É Sumelir, né Sumelir Deixa eu ver Olha aí, ó É só o básico, hein Vou buscar mais ainda Daqui a pouco, hein Valeu, galera Boa noite Hoje é Quarta-feira Dia Vinte Dois Vinte e três Dia vinte e três Hoje, dezembro Aqui na Suíça Já são É Quinze Pra cinco da tarde E Deixa eu dar um abraço Pra vocês aí Aproveitando aí Deixar um Feliz Natal Feliz Anovo aí Pra galera aí Depois eu faço um videozinho Especial pro pessoal aí Vídeo gravado em 4K Alta resolução Duas vezes mais Que o Full HD Pra quem tiver uma tela Que comporta o 4K Só jogar na tela 4K aí Que vai Ter uma resolução muito boa Deixa eu dar mais uma Uma mostrada no rótulo aqui Pra quem quiser Coordenar um pouco mais Esses três aqui São vinhos de sobremesa Ó Arquis Arfê É Beijo de ouro Beijo de fada São vinhos de sobremesa Esse aqui ó É aquela Deixa eu dar um foco aqui Quem quiser consultar aí No Google Aquela cachaça de vinho Que eu falei É uma garrafinha Muito bonitinha Ela pode ser Reutilizada depois Esse aqui Ele não é lá Aquelas coisas também Mas é um vinhozinho Tranquilo Tranquilo Ela é suíço Tem uma Uma nota aí De 3.8 Mas é um Considerado um vinhozinho Baixo Esse aqui É português Vocês podem ver Essa aqui Não sei como que fala Tanai 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 É o tipo da uva Eu acho que é isso Não sou especialista em vinho Meu negócio é tomar Valeu galera Um abraço aí Tudo de bom Bom final de semana Pra todo mundo aí Que agora o pessoal Já começa a emendar Todos os feriadão aí E fico agradecido Pessoal tá acompanhando O canal aí Um abraço pra todo mundo